Música Sorria Eu a encontrei Darei tudo pra você Chama-me de amor Mostrarei a ti O real valor Você irá sentir Música Quando em meus braços Eu te amar Acorda Entre laços Você irá ficar Quando o seu amor Não aconselhou O meu carinho O amor Sentindo Sorria Eu Tornarei O seu alegria Sem, sem, sem Estarei Tornarei Tornarei O seu alegria Sem, sem, sem Tornarei Música Quando o meu carinho Eu te amar Música Se inscreva no canal.